Eu estava ao teu lado Porque era o que eu queria Só te quero a ti Minha namorada querida Eu fiz tudo por ti E dei-te tudo de mim Porque és a minha baby Eu fiz tudo por ti E dei-te tudo de mim Porque és a minha baby Eu queria te dizer Porque és o meu viver Só queria estar perto de ti Porque és tudo para mim Até ao fim Eu queria te dizer Porque és o meu viver Só queria estar perto de ti Porque és tudo para mim Até ao fim Até ao fim